E o que é agora você sair daqui? O que você está sentindo? Como que foi essa experiência? Pois é, eu sou do interior de Santa Catarina, após um contato telefônico, eu recebi uma meditação guiada pela Flávia, e é onde nós combinamos o dia, então, e eu vim participar de um final de semana de equação na casa da Flávia Lippe. Um pouco receoso, por não estar por dentro ainda de meditação, e quando chegamos aqui, eu posso dizer com toda certeza, a energia que está nesse local, a pessoa que recebe a gente nesse local, é algo indescritível. Então, o que eu tenho a compartilhar com todos é que é uma experiência inacreditável, posso dizer que o antes e o depois de participar da equação com a Flávia Lippe, onde é um final de semana de imersão, onde podemos usufruir do conhecimento, da vivência, da experiência, de uma pessoa humilde, simples, que compartilha com todas as pessoas. Então, o meu sentimento nesse momento é de gratidão e também de dizer que eu sou outra pessoa ao sair daqui. Então, Flávia, o meu, muito obrigado. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada pela existência. Curatura do Topolo. Obrigado.